A rua vai me proteger A rua vai me proteger Ai meu Deus, eu vou mais sozinho Se eu continuar nesse caminho De não deixar ninguém me amar De só me apaixonar Quem me faz chorar em primavera Ai meu Deus, eu vou mais sozinho É que eu sou seco, frágil, escúrpido Pra falar de amor, mas se for com você Eu vou, eu vou, eu gosto de você Eu vou te amar como um idiota Tô te pendurando quando tem um lado da minha Eu espero enquanto você vive Mas esquece que a gente existe Agora que o mundo é você Ai, senta em mim, tenta em mim Finge que cê tá lá loucamente pra mim Foge minha gente Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar a boca Eu sempre vou me botar Eu sei nos teus sinais O, 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 o... Que eu tô me botando Naus dois morons Envolados daquele Execime A nossa música no rádio dentro do teu peito Não me esquece Não me esquece Você vai dentro de mim Te quero bem, é meu caralho Eu não sou seu amigo Mas você me fez assim Então pode me lamber, violar, me apertar Pode me acender Não é tão errado assim Então pode me lamber Não é tão errado assim Não é tão errado assim Não é tão errado assim Ainda tem canto nesse mundo que eu não aprendi e que eu não sei Olha só Mas meu coração é grande também Todos os meninos e as meninas que eu já amei